Pra ninguém se sentir aí trollado, enganado, eu já aviso vocês que esse vídeo aqui é pra aqueles seguidores do coração que gostam de estar aqui. Então esse vídeo é pra você e eu sei que se você é uma dessas pessoas, você vai me ouvir até o final, tá bom? Oi gente, tudo bem? Gente, que tempo maluco que tá aqui em São Paulo, não sei aonde vocês estão aí, me conta. Mas aqui em São Paulo tá um tempo muito doido. Choveu a noite toda, sabe aquela chuva gostosa batendo na janela assim? Conheceu super frio, só que agora tá sol aqui em São Paulo. A gente não sabe que roupa que a gente veste, que a gente sai de casa, não sabe. Não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje é quinta-feira, eu tô gravando hoje mesmo pra vocês. Eu saí um pouquinho da programação do que eu queria postar hoje pra vocês, que eu quero comentar um negócio com vocês aqui. Eu quero que vocês me ajudem. Pera aí que eu vou sentar. Vou fazer um comentário rápido aqui com vocês. Ontem eu fiquei presa no trabalho, tá super corrido o meu trabalho. Eu atrasei um pouquinho pra postar o vídeo de ontem. Foi esse vídeo aqui da panelinha, a resenha da panelinha cor-de-rosa, que muitas de vocês me pediram lá naquele vídeo dos recebidos da China. Eu postei o vídeo com meia hora de atraso. Eu não sei o que aconteceu, mas muita gente veio me falar que não recebeu a notificação. Tô sentindo falta do teu vídeo e tal. E eu, gente, mas eu postei. E aí eu fiquei encolcada, né? Eu percebi que deve ter acontecido alguma coisa, algum bug, alguma coisa assim. O YouTube não entregou notificação pra maioria de vocês. E vocês não estavam lá. Eu já sei quem me acompanha sempre aqui. Eu sei, saibam vocês que eu sei quem são vocês. Tenho o nome de vocês, conheço a carinha de vocês. Tô acostumada a ver sempre vocês e responder vocês por ali. Nossa, quanto vocês! Eu tô acostumada com aquela turminha ali e daquela interação muito legal. E eu percebi que não tava lá. É como se o vídeo não tivesse entrado, sabe? Então, primeiro, eu queria perguntar pra vocês se vocês receberam a notificação do vídeo de ontem. E eu sei que é um vídeo que vocês estavam esperando. Porque muitas comentaram lá que queriam a resenha da panelinha. E eu não via vocês lá nos comentários. Ter recebido esses recadinhos de vocês, de que não foi notificado. E aí eu saí pra pesquisar. Fiquei super preocupada. Porque, realmente, o vídeo não teve o acesso que vocês sempre dão aqui pro canal. Então, eu fiquei muito preocupada. E eu descobri uma coisa que eu não sabia. E eu vim compartilhar com vocês. Eu vou passar agora aqui pra vocês duas formas certinhas pra você ser notificado dos vídeos. E uma delas, pra mim, foi uma surpresa. Eu não sabia e eu sei que tem muita gente que pode não saber também. Vocês que estão aqui e que querem acompanhar e que querem saber o que tá acontecendo aqui no canal e que querem participar, eu sei que vocês querem saber quando eu tô postando o vídeo. Presta atenção agora e faz junto comigo, tá? Vai ouvindo aí, vai dando pause e faz junto comigo. Porque aí não vai ter mais erro. Mesmo se você tem o sininho ativado em vários canais, isso não é garantia de que você vai receber as notificações de ninguém. O YouTube faz meio que um sorteio, assim. É aleatório, sabe? Tem vídeo que ele informa pra um, tem vídeo que ele informa pra outro. Essa parte é a parte que eu descobri. Se você me assiste pelo celular, além de já ter o sininho ativado e lá e clicar no sininho, você tem que entrar na telinha de configurações da sua conta. Então você clica na sua fotinho, depois você clica em configurações e depois de clicar em configurações, você tem que clicar em notificações e verificar se as notificações do YouTube estão ativadas pra você. No meu celular não estava, por isso eu não recebo notificação de ninguém. Eu fiz esse procedimento hoje no meu celular e descobri que não estava ativada. Então não basta eu clicar no sininho. Eu tenho que ir lá na minha conta, clicar em configurações, notificações e habilitar as notificações. Depois de habilitar essa notificação no teu celular, você passa a receber um plin, um aviso. Teu celular avisa toda vez que entrar um vídeo daquela pessoa. Aí sim, se o sininho estiver ativado, você vai ficar sabendo. Gente, eu não sabia disso. Se você assiste pelo notebook, pelo PC, você tem que fazer assim. Depois de ativar o sininho, você vai lá e clica em cima dele de novo. Ele vai abrir essa janelinha e você tem que dizer pro YouTube que você quer sim receber as notificações daquele canal. Aí você seleciona essa janelinha e você tem que salvar. Se você não salvar, não deu nada certo. Se você tanto assiste pelo celular e pelo computador, que é o meu caso, você tem que fazer nos canais que você mais gosta esse procedimento. Senão, você não vai ser notificado, vai ser na sorte. Pode ser que você esteja naquele bolão pra ser notificado daquele vídeo e no outro que você tá esperando você não vai ser. Eu queria pedir pra você. Pra você que tá sempre aqui comentando, que tá sempre aqui comigo, que gosta do canal, que gosta de ver aqui o canal, o Salomão, as coisas que eu tô fazendo, os lugares que eu tô indo. Tudo que eu faço por aqui junto com vocês, porque por aqui tem muitos assuntos, porque isso aqui é um diário. Eu compartilho com vocês o meu dia a dia, a minha rotina. Então, cada dia pode estar acontecendo uma coisa diferente. Se você quer acompanhar, se você quer estar comigo aqui, eu queria pedir pra você, faça esse procedimento pra que você seja notificado. Porque eu faço esses vídeos com o maior amor do mundo pra vocês. Eu me encontrei aqui no YouTube, sabe? Aquela coisa que você faz porque você ama, ama muito. Mas não faz sentido se vocês não estiverem aqui. Esse canal é uma parceria, minha e sua. Então, não funciona sozinho. Não adianta eu postar o vídeo e você tá aí esperando o vídeo, mas você não tá sendo notificado. Então, eu queria muito pedir pra vocês fazerem esses dois procedimentos. É rapidinho. Terminou esse vídeo aqui, já faz, porque aí a partir desse você vai saber. Seu celular vai dar um plin, ou se você fez pelo computador, você vai ser notificado. Lá vai subir uma mensagem, olha, a Carol postou um vídeo. E aí, a gente vai estar sempre aqui juntinho. Eu queria pedir muito isso pra você. E quero pedir pra você, sempre que você puder, você compartilhar um vídeo aqui do canal na sua rede social. No seu Facebook, ou falar lá no seu Instagram, ou conversar com as suas amigas. E indicar o canal, porque é assim que a gente vai crescendo de um em um. E com certeza, você vai estar contribuindo muito, muito aqui pra eu poder estar aqui sempre com vocês. Porque isso é um estímulo, né? Cada vez que o canal cresce, cada vez que vocês estão aqui, que vocês comentam, que vocês dão like. Isso é um estímulo pra que eu possa continuar. Eu realmente fiquei muito assustada, né? Com o que aconteceu ontem com o vídeo. Não sei se foi por conta do horário, se deu algum problema. Mas, dá tempo ainda. Vai lá assistir o vídeo de ontem. Amanhã, eu tô de volta aqui com a programação normal do canal. Com o conteúdo que vocês gostam. E eu vou estar aqui sempre, sempre junto com vocês, tá? Eu espero vocês aqui comigo também. Se você fez o procedimento direitinho, conta aqui pra mim se deu tudo certo aí pra você. Um beijo e até amanhã. Tchau! Tchau!